Já é meia-noite e eu aqui deitado pensando nela Tô com meu celular na mão e aí será que eu ligo pra ela E ontem a gente fez amor e foi gostoso demais Mas hoje a gente brigou e ela disse que não volta mais Ô coração pra maltratar, bebe, bebe sem parar Como é que faz pra te esquecer se eu não paro de pensar em você Ô coração pra maltratar, bebe, bebe sem parar Como é que faz pra te esquecer se eu não paro de pensar em você Repressão mundial meu filho, essa é nossa hein Já é meia-noite e eu aqui deitado pensando nela Tô com meu celular na mão e aí será que eu ligo pra ela Ontem a gente fez amor e foi gostoso demais Mas hoje a gente brigou e ela disse que não volta mais Ô coração pra maltratar, bebe, bebe sem parar Como é que faz pra te esquecer se eu não paro de pensar em você Ô coração pra maltratar, bebe, bebe sem parar Bebe, bebe sem parar Como é que faz pra te esquecer se eu não paro de pensar em você Estourou! Sintemão Matheus É o piseiro do tempo 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 É o piseiro do tempo